Olá, Fabrício e Vanessa aqui. Nesse vídeo eu vou conversar com você sobre 5 ações que pessoas ricas têm. E por que eu vou conversar com você sobre isso? Eu acredito, e eu falo bastante isso aqui no canal, que basicamente o que difere os resultados que uma pessoa tem da outra são as suas ações. É claro que as ações vêm de pensamentos, de sentimentos, de programação mental, que é o que a gente mais conversa aqui, mas as ações basicamente é o que difere um resultado de outro. Então, se a pessoa tem ações de uma pessoa rica, ela provavelmente vai ser rica. Se ela tem ações de uma pessoa pobre, provavelmente ela vai ser pobre. Só antes de falar com você aqui, essas 5 ações, eu quero só dizer o que eu chamo aqui de uma pessoa rica, porque, enfim, é uma definição aí que cada um tem uma definição. A definição que eu particularmente adotei, inclusive até separei alguns livros aqui, que eu tirei desse livro aqui, O Segredos da Mente Milionária, que rico é uma pessoa que ela tem dinheiro suficiente para sustentar a sua vida sem precisar de trabalhar. Então, exemplo, a pessoa tem um investimento de... Exemplo, a pessoa precisa de 10 mil reais por mês para viver bem, do jeito que ela escolheu. E ela tem um investimento no banco de 1 milhão de reais que rende 1% por mês. Então, daria aí 10 mil reais. Isso seria uma pessoa rica, tá? Uma pessoa que ela não precisa trabalhar para ter o estilo de vida que ela tem, que ela quiser ter. Beleza? Então, só para alinhar o que eu quero chamar de uma pessoa rica aqui. E também, só para fazer uma definição aqui, que existe o rico que só tem dinheiro, tá? E não é esse tipo de pessoa que eu vou falar aqui. Eu acredito que a riqueza, ela sim é excelente, a riqueza material, mas a pessoa ser rica internamente, vamos dizer assim, é tão importante quanto. Então, a riqueza que eu estou falando aqui é a riqueza material, mas também uma pessoa rica espiritualmente falando, vamos dizer assim, tá? Então, vamos lá. A primeira das ações que eu quero conversar com você é a ação de decidir ser rico. As pessoas que hoje são ricas, nesse contexto que eu mencionei aqui com você anteriormente, elas decidiram isso, sabe? Não foi algo que aconteceu do nada. Inclusive, eu estava estudando sobre isso, sobre as pessoas mais ricas do mundo e tal. E elas são pessoas que elas ficaram ricas trabalhando efetivamente, tá? Eu, particularmente, tinha muito preconceito, né? Se você já acompanha o canal há algum tempo aqui, eu já falei sobre isso. Eu tinha um preconceito com pessoas ricas, eu achava que eram avarentas e não sei o quê. E uma das coisas que eu achava é que quem era rico era filhinho de papai. Ah, ficou rico porque o pai fez isso ou fez aquilo. Mas a maioria das pessoas ricas, elas ficaram ricas com o seu trabalho, tá? E para ficar rico, é preciso decidir. Esse livro aqui, eu separei alguns livros aqui e às vezes por outro eu vou mostrar. Quando mostra aqui acho que fica um pouquinho escuro, né? Mas acho que vai dar para você ver. Esse, o Segredos da Mente Milionária, ele fala muito sobre isso. Ele cita aqui 17 arquivos de riqueza, né? Ou seja, diferentes formas de pensar de pessoas ricas e pessoas pobres. E uma das coisas que ele comenta aqui é isso, da decisão, né? A pessoa, a maioria das pessoas querem ficar ricas, né? Elas querem. Mas ele fala aqui da diferença entre querer e decidir, né? Querer, todo mundo quer. Ah, eu quero, eu gostaria. Quando você fala isso, basicamente é como se você dissesse assim, Ah, eu quero desde que eu não tenha que fazer muito esforço para isso. E uma pessoa que está decidido a ficar rico é uma pessoa que ela está disposta a fazer o que for preciso. O que for preciso ela fazer para enriquecer, ela vai fazer. É óbvio que, como eu disse aqui anteriormente, não, nada inescrupuloso, nada ilegal, né? Isso aí é só para a pessoa que, os ricos que só têm dinheiro. Não no contexto que eu estou mencionando aqui com você, tá? Então a primeira ação é essa. Decidir ficar rico. Aqui no canal tem outros vídeos aqui que eu falo especificamente sobre decisão. A segunda ação que eu quero mencionar aqui para você é a ação da gratidão. De ter um sentimento contínuo de gratidão mesmo antes de ser rico. Porque é isso que eu estou comentando aqui com você, né? São ações, vamos dizer assim, de pessoas que são ricas, mas que para chegar no estágio de riqueza, ela precisou fazer isso. Não é uma coisa que essas atitudes ela só vai ter, não. Ela, para chegar nesse estágio, precisou ter esses tipos de ações ou pensamentos ou sentimentos que eu estou mencionando aqui com você. E uma dessas ações é a de sentir grata pelo que tem agora, mesmo que não seja muito, tá? Mesmo que não seja muito. Aqui no canal a gente conversa sobre lei da atração, por exemplo, né? E a gratidão está diretamente relacionada aí com a lei da atração. Eu sempre menciono um versículo bíblico, né? Para as pessoas aí que gostam da Bíblia, que fala Ao que tem, mais será dado. E ao que não tem, até o pouco que tem vai ser tirado. Então, quando você é grato pelo que você tem, você emana uma vibração positiva e essa vibração atrai outras vibrações positivas para que você se sinta cada vez mais grato. Esse livro aqui, olha, o livro A Ciência de Ficar Rico, ele fala muito sobre essa questão aqui da gratidão. É um livro que tem mais de 100 anos, tá? É um livro de 1900 e quebradinha, mas ele fala muito sobre isso, sobre a questão da gratidão. Então, essa é a segunda atitude. Seja grato, mesmo que o que você tem agora seja pouco, seja grato pelo que você tem. A terceira ação é a ação da doação, a ação de doar o que tem. Isso está diretamente ligado aqui com a questão também da gratidão. Quando você doa, quando você doa, você emana o sentimento que você tem o bastante. E quando você emana um sentimento que você tem o bastante, mais disso vem, mais do bastante vem, vamos dizer assim, tá? E eu, particularmente, quando comecei a estudar sobre desenvolvimento pessoal e tal, se falava muito nessa questão de doação e eu ficava meio chateado com isso, né? Porque quando a gente começa a estudar esse tipo de assunto, a gente meio que não está muito em condições de doar, né? Mas, poxa, chegou um tempo que eu vi tanto isso que a chavinha virou. E eu percebi que nós sempre temos alguma coisa para doar, né? Pode ser que alguns, por exemplo, a pessoa que já é rico, ele pode ter dinheiro e ele vai doar dinheiro. Mas para quem não tem dinheiro, você pode doar o seu tempo para outros, tá? Eu costumo dizer que doar é a ação mais egoísta que você pode ter, tá? Doar é a ação mais egoísta que você pode ter. Por quê? Sempre que você doa, o bem que você faz volta. Desde que, obviamente, não seja esse o objetivo, né? Se o objetivo de doar for ali, ah, eu vou fazer isso aqui porque aí vou receber de volta, aí geralmente não funciona. Mas quando você doa, seja dinheiro, enfim, aquilo que realmente é valioso, né? O tempo, o tempo muitas vezes é até mais valioso que o dinheiro, você recebe isso de volta, tá? Então, terceira ação dos ricos, dos verdadeiramente ricos, doação. A quarta ação é a de gastar bem o seu dinheiro. Os ricos gastam bem o seu dinheiro. Isso aí também para mim foi uma quebra de paradigma. Na época que eu estava mais quebrado, né? Que eu falo que eu tinha, assim, uns sentimentos negativos, né? Com as pessoas que tinham dinheiro e tal. Eu imaginava, eu imaginava que, poxa, quem é rico pode comprar o que quiser, pode ter o que quiser e tal. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Essa é uma atitude de mentalidade pobre, tá? Essa é uma mentalidade pobre, né? Ah, eu vou ter dinheiro, eu vou comprar isso, eu vou comprar um carduana, eu vou comprar roupa tal, vou tal. É claro que, assim, a pessoa que é rica, ela tem condições, obviamente, de poder fazer isso mais tranquilamente. Mas a pessoa que é rica mesmo, ela normalmente vive um degrau abaixo do que ela pode. Ela vive um degrau abaixo do que ela pode. Isso é fantástico, tá? Ou seja, exemplo, né? Vamos supor que a pessoa tenha um rendimento aí mensal de 20 mil reais. Exemplo, né? Só que ela não vive com esses 20 mil reais. Ela vai viver com 10 mil reais e os outros 10, ela vai investir, muito provavelmente vai investir. Ou vai fazer alguma outra coisa que não seja gastar esse dinheiro, enfim, com qualquer coisa, tá? Então, e como eu estou dizendo aqui, essas são atitudes que vão levar a riqueza. Não é só, ah, então quando eu for rico, eu vou administrar bem. Não, se você não administrar bem, você nunca vai ficar. E um livro que fala muito bem sobre isso é esse daqui, tá? O homem, deixa eu ver aqui, o homem mais rico da Babilônia, tá? Se você tem dificuldade aí em administrar bem seu dinheiro, eu recomendo que você leia esse livro. Me ajudou bastante, tá? Me ajudou bastante mesmo. Às vezes mesmo numa situação difícil, a gente é meio orgulhoso, né? Eu particularmente era, achava que não precisava. Ah, eu estou aqui meio quebrado, mas não, eu sei como lidar com o dinheiro e tal. Muitas vezes a gente não sabe. Esse livro ajuda bastante, tá? Então, essa é a quarta ação. Lidar bem com o dinheiro. É gastar bem o dinheiro que tem, tá? E a quinta e última ação é a que a gente mais conversa aqui. É a de sentir-se rico antes de efetivamente ser rico. De se sentir rico antes de ser rico. Olha, basicamente todos os livros que eu trouxe aqui pra você, o homem mais rico da Babilônia até que não. Mas esse daqui, né? O Quem Pensa Enriquece e os outros dois que eu já mencionei aqui pra você, a Ciência de Ficar Rico e o Segredos da Mente Milionária, falam muito sobre isso. Especialmente, né? O Segredos da Mente Milionária, vou mostrar aqui de novo. Ele fala bastante sobre isso, sobre como que antes de você ter, antes de ser milionário, antes de ser rico, é preciso ter o pensamento de riqueza, o sentimento de riqueza. De novo, a gente conversa aqui sobre lei da atração, o poder do subconsciente. Isso é a base de tudo. Ter esse sentimento é a base de tudo. Eu diria até que esse sentimento, se você tiver isso, ele faz naturalmente que você tenha as outras ações. Porque quando você pensa com uma pessoa rica e você tem o sentimento de uma pessoa rica, naturalmente você tem as ações que uma pessoa rica tem. Então, em vez de ter que mudar cada uma das atitudes que eu mencionei aqui com você, pode ser que só de mudar a sua mentalidade, as ações naturalmente mudam. E esse livro aqui, o Segredos da Mente Milionária, ele cita 17 formas de pensar que você precisa ter se você quer realmente prosperar na vida. Agora, se você já sabe que você precisa mudar a sua forma de pensar, o livro aqui ele fala muito bem sobre isso, mas no livro ele não explica detalhadamente técnicas de como você muda a sua mentalidade. Se você tem dificuldade com isso, eu quero convidar você a conhecer o guia gratuito, a baixar o guia gratuito, Reprograme Sua Mente. Lá eu mostro detalhadamente, passo a passo, como que você muda qualquer padrão de pensamento que você tem, seja por objetivos financeiros ou não. Independente do que você queira mudar na sua mentalidade, esse guia vai te ajudar a entender exatamente como funciona a sua mente, sua mente consciente, sua mente subconsciente e quais são as técnicas que você pode usar para mudar a sua mentalidade. Se você não fez o download, ainda sugiro que você faça clicando no link aqui da descrição. Tá certo? Esse vídeo foi útil para você, deixa um comentário aqui falando o que você achou. Se você gostou, dá um like. E se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. É isso, um abraço e até o próximo vídeo.